Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva do Pastor Everaldo e de outros investigados na Operação Placebo. Everaldo Dias Pereira, o Pastor Everaldo, está preso desde 4 de setembro por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Agora, a Corte Especial do STJ manteve a prisão preventiva dele e de outras seis pessoas, investigadas nas Operações Placebo e Trizinidem, que apuram suposta organização criminosa formada no governo do Rio de Janeiro, que desviava recursos e recebia propinas, inclusive no âmbito do sistema de saúde estadual. De acordo com as investigações, o Pastor Everaldo seria um dos responsáveis pela criação de uma espécie de caixa único para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos a partir do direcionamento de contratações de organizações sociais, além de atuar na cobrança de uma espécie de pedágio dos fornecedores de serviços ao estado do Rio. A defesa pediu o relaxamento da prisão com o argumento de que o Ministério Público Federal não teria observado o prazo de cinco dias após a prisão do pastor para oferecer a denúncia, como prevê a Lei nº 8.038, de 1990, e alegou ainda que não haveria motivos concretos para a manutenção da medida. O relator ministro Benedito Gonçalves explicou que a lei não disciplina o prazo para a conclusão do inquérito policial e, por isso, seria aplicável ao caso a regra geral do Código de Processo Penal, que prevê dez dias para a finalização do inquérito quando o indiciado estiver preso, e que é previsto também o prazo de cinco dias para oferecimento da denúncia contra réu encarcerado. Segundo Benedito Gonçalves, a contagem desses prazos não inicia com a prisão temporária, como alegou a defesa, mas após a conversão em prisão preventiva, o que aconteceu no dia 4 de setembro. Como a denúncia foi apresentada no dia 14 de setembro, o relator rejeitou a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito. O suposto papel de destaque do pastor Everaldo nas organizações criminosas e a complexidade das investigações também foram considerados na decisão. Legenda Adriana Zanotto